Mas por que esse porrinho aqui me spara direto, hein? Faz pegada, faz pegada! Faz ele cansar primeiro, Xande. Faz cansar, faz cansar. Estoura. Gasta energia. Isso. Faz cansar, Xande. Dois, dois, três... E o... E o... E o... Aplausos 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 A área é muito pequena Aplausos Aplausos A área é pequena A área começou aberta Deixa aí Aplausos 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 Vai descansar Xander, continua assim Isso Xander vamos lá Pegar a falta que vou aguentar Volume, volume Isso! Isso, Xan! Boa! Ei, Xan! Cuidado, hein! Não deixa juntar não, Xan! Fica longe! Boa, Xan! Boa, Xan! Boa, Xan! Ele tá vindo pra cima? Ele tá longe começando! Luz de dentro! Continua mesmo o volume! Fecha, fecha! Fecha, fecha! Boa! Boa, Xan! Boa, Xan! Boa, Xan! Boa, Xan! E aí, pessoal! Vai! E aí, GOOOOOL! GOOOOOL! O que que um gás não faz? Cinco dias correndo